Esclarecer os direitos do cidadão agora faz parte do nosso programa e o tema do nosso quadro Tudo Direito de hoje é pensão alimentícia. Sério né gente, você pode participar enviando agora sua pergunta para o nosso WhatsApp que tá aí na sua telinha 988674681 para falar sobre esse tema, esse assunto eu recebo aqui no palco advogado especialista em direito de famílias e das sucessões Eduardo Corrêa. Seja bem-vindo Eduardo. Tudo bem Eduardo? Tudo bem Paulinho? Seja muito bem-vindo, prazer viu? Prazer meu. Vamos sentar aqui. Eduardo você quer sentar em algum lado? Pode ficar à vontade escolher o seu lado que eu sou de todos os lados. Eduardo esse assunto é no sério. Eu criei esse quadro porque eu acho que as pessoas não tem noção, a dimensão dos seus direitos e como é importante alguém lembrar daquele estalo assim. Gente, eu posso, eu tenho isso a meu favor? Posso usar isso? Eu posso abrir mão disso? Os meus filhos que estão ali precisando desse suporte e eu não tenho, eu vou abrir mão disso. Por quê? Então esse é um tema muito interessante e eu quero te perguntar e é um assunto assim muito delicado quando se fala de família, né? De educação, de estrutura. O que que você tem a dizer sobre esse tema mega importante que é a questão da pensão? Bem Paulinha, primeiro agradeço a oportunidade daqui do seu programa em nome do Instituto Brasileiro de Direito de Família que discute essa matéria, essa questão e pra nós é importantíssimo que a população, que os seus telespectadores, eles se apoderem desses conhecimentos. É uma área que é bastante sensível porque em matéria de família, os litígios, eles envolvem questão sentimental, eles envolvem questão, como na tensão alimentícia, da própria sobrevivência da pessoa e tem gente que, enfim, não tem a responsabilidade que deveria, como inicialmente um dever moral. sabe aquele ditado? Quem pariu Matheus tem que embalar, tem que dar comida, tem que dar educação e às vezes a gente vê muita negligência em relação a essa questão dos filhos. Acho que falta princípios, né? Falta princípios, isso que você falou, questão de valores. E o que fazer as mães às vezes, se vêm naquela situação difícil, olha para os seus filhos, né? E vê aquele ex-companheiro já tomando rumo, já, né? Seguindo a vida, mas aqueles filhos estão ali de uma história que aconteceu, que não tem nada que ver com aquilo e não tem que arcar também por isso. E essa mãe não deve abrir mão disso, né? Esse argumento de dizer, mas eu vou colocar o pai dos meus filhos na justiça, isso tem que acabar, né? Na verdade, uma coisa tem que ser esclarecida, é que quem tem o direito de receber pensão, no caso dos filhos, são os filhos. Então, a mãe ou o pai que vem entrar com uma ação, requerendo os alimentos, ele não está entrando em nome dele, mãe ou pai, ele está entrando, representando os filhos. E, Paulinha, nós com muita frequência, nos deparamos com situações em que, às vezes, por orgulho ou, enfim, por N razões, os filhos não recebem pensão alimentícia porque o seu representante legal não ajuiza a ação. E quem sai prejudicado ao fim e ao cabo são os filhos. Com certeza. Isso é importante falar, gente, não abra mão, sabe? Vai atrás dos direitos dos seus filhos, né? Que eles vão te agradecer. E é importante também a pessoa lembrar de suas responsabilidades. Agora, vamos falar de um país que tem muitos desempregados e aquele pai está passando por um momento difícil. Está sem emprego, pelo menos um emprego fixo, né? E como fazer, como lidar com essa situação difícil que, apesar dele estar desempregado, as contas das crianças continuam chegando, remédio, roubo. E aí o que acontece? Vai para a família dele, alguém da família, o que acontece, assim, juridicamente nesse momento? Bem, uma questão bem interessante. Você acredita que, claro, são raros, mas tem casos em que a pessoa prefere ficar desempregada propositadamente para não pagar pensão. Mas, olha só que absurdo. A pessoa que não tem emprego ou que não tem uma renda fixa, ela continua tendo a obrigação de pagar os alimentos. O fato de estar desempregada não retira dele esse dever. E quando a pessoa não tem condições realmente de pagar pensão, essa obrigação pode ser transferida para os avós, por exemplo. E até os irmãos podem chegar a pagar pensão. Então, nesse caso, por isso que mães e pais, né, que pode ser também o pai, não abram mão, tá? Isso é muito sério. Alguém tem que assumir essa criança e não é a criança que vai pagar por esse erro ou por esse momento da vida que não deu mais certo e cada um vai para um lado, né? Agora, vamos falar a questão de idade. Chegou na adolescência, 15 anos, 18 anos, tem isso? Tem idade para parar? Porque as escolas e universidades são caríssimas. Vai até ali, até os 15 anos, tem que continuar pagando? Como é que funciona isso dentro da justiça, da lei? Olha, a obrigação dos pais prestar alimentos para os filhos, em tese, acabaria aos 18 anos. Que quando o filho completa a maioridade, ele pode trabalhar, mas não é essa a realidade. As pessoas hoje entram no mercado de trabalho, depois de uma formação, geralmente vão fazer um curso superior. E não cessa a obrigação dos pais pagar as despesas dos filhos enquanto eles estiverem estudando. Geralmente, a regra é que até os 24 anos de idade, os filhos e filhas solteiros que não têm condições ainda de se manter e que estejam estudando, os pais ainda continuam pagando a pensão. Todavia, é algo que tem que ser bem esclarecido. Pensão alimentícia não deve ser encarada como uma renda, que a pessoa não vai se esforçar para poder também entrar no mercado de trabalho. Tem gente que usa o artifício de se matricular em algum curso para continuar ganhando pensão. Mas ele fica reprovado, tranca o curso, desaparece da sala de aula. Então, essa pessoa não merece, não tem que ficar continuando a receber, porque a pensão alimentícia não pode ser um estímulo para que a pessoa não se esforce também. Cada caso é um caso, né, doutor? E quando a gente fala de família, quando a gente fala de educação, quando a gente sabe que as crianças vão crescer, que vão ser futuros pais e mães, também vão ter suas famílias, e que a gente está dando uma criação, uma estrutura para aquele cidadão crescer, com qualidade pelo menos. Com uma boa alimentação, uma estrutura de vida. E os pais têm, sim, essa missão, né, gente? Então, mamães e papais não abram mão disso, dos seus direitos. Olha, eu estou muito feliz com a nossa conversa. Eduardo Corrêa, advogado especialista em Direito das Famílias e das Sucessões, vice-presidente do IBDF, IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família. E também professor, muito para ensinar para nós todos os dias, né? Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Muito obrigada. E tem algum espaço que essas mães possam acessar, que seja de extrema confiança, para ver esse conteúdo todo? Olha, o IBDFAN tem um site, ele tem um acesso ao público, alguns assuntos, outros são restritos aos associados. Agora, uma dica que eu dou às mães e aos pais que queiram que seus filhos recebam a pensão, eles podem procurar a defessoria pública. O Estado pode prestar esse serviço. Então, é relevante que esse conhecimento chegue às pessoas, porque tem muita gente que ainda compreende de forma equivocada a questão dos alimentos. Por exemplo, Paulinha, eu falei ainda há pouco que algumas pessoas encaram como uma renda. Então, existia uma ideia de que, por exemplo, num divórcio, a ex-mulher ou o ex-marido ganhava uma renda vitalícia, pensão até o falecimento. Todavia, não é mais assim, porque hoje o mundo mudou, o mercado de trabalho, ele incorporou também as mães, as mulheres e existe hoje uma tendência de fixar um período para que essa pensão continue sendo recebida pelas ex-mulheres e os ex-maridos, que também têm direito. São casos muito delicados, né? O direito é incrível, o direito é apaixonante, tem muita coisa. E o mais importante é saber que o cidadão precisa ter conhecimento dos seus direitos. É para isso que a gente criou esse quadro. Mais uma vez, muito obrigada. Eu desejo para você um excelente final de semana. Aí, doutor Eduardo Corrênda.